Eu quero agradecer a galera que tá mandando recadinho aí e convidar você que tá nos assistindo agora pra enviar seu recado também, de repente sua foto, seu vídeo assistindo aqui do Atalá Esporte. Faça como a Thayná do Vôlei de Praia, que mandou um vídeo super legal pra gente, olha só. Olá, galerinha do Atalá Esporte. Desejo a vocês, internautas, a vocês, amantes de voleibol, um feliz ano novo, que seja em 2017, muitas realizações, que haja muita paz, amor, alegria, benção sem medidas à nossa volta, que nós possamos cumprir as nossas metas e adobrar as nossas metas e garantir muitas conquistas pra esse ano. Que Deus ilumine vocês e os abençoe sempre. Um grande beijo. Beijo pra você também, Thayná. Obrigada pelo recadinho. E olha, hoje no final do programa eu vou ler os comentários ao vivo, hein? Ah, mas já fala como é que eu mando. Só vou ler hoje os recadinhos do Face, então entra lá aqui, ó. Ah, tá lá Esporte Oficial no Facebook e manda agora mesmo o seu recado comentando nessa foto aqui. Tá vendo aqui? Eu apontando assim pra você fazer os comentários embaixo, então faz lá seu comentário que a gente vai exibir aqui ao vivo, porque aqui você pode aparecer na TV, hein? Quero só ver. Tá lá Esporte Oficial, entra lá enquanto a gente tá no intervalo. Só quem tá dispensado de comentar na foto é a dona Margot, um amor de pessoa que eu conheci ontem. Tá assistindo o programa hoje com o maridão que juntos em 2017 completam 50 anos de casamento. Parabéns, dona Margot. Ó, deixa de papo, comenta lá no Face que eu volto. Gente, fim do Atalá Esporte de hoje. Mas antes, os recadinhos de vocês, como eu prometi, né? Vamos ver aqui quem comentou. Deixa eu abrir aqui as redes sociais, ó. Tem bastante comentário. O Cristiano Santos. Olá, amiga. Boa tarde. Adoro Atalá Esporte. Um abraço do chefe Cristiano, campeão do Brasil de Doura e Sergipe, pra o Gilson da TV Atalá. Tem até foto aqui, viu, gente? Muito bem. A Blenda Oliveira. Esse é o melhor programa de esporte do estado, com toda certeza. E a apresentadora. Linda e muito carismática. Obrigada. Ó, o João Antônio Doria. Sou de Cedro, de São João. E tô ligado no Atalá Esporte. Valeu, galera aí de Cedro. A inovação em apresentar o esporte em Sergipe. Muito legal. Show de bola. Desejo feliz ano novo pra minha avó Célia. Gente, dona Célia, feliz ano novo. Infelizmente, não dá pra ler todos os recadinhos. Mas muito obrigada a todos vocês pela companhia. E continuem participando com a gente através das redes sociais. Amanhã a gente tá de volta com um programa muito especial. Nosso último programa do ano. Quero te ver aqui, viu? Beijo grande. Até amanhã. Meio de 40. Tô esperando vocês aqui. Fui!